Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Corujinha Vlog por cá, iniciando aí mais um dia, graças a Deus. Iniciando aí mais um carregamento. Vamos indo ali agora pra roça novamente, né? Era pra ter carregado ontem, não deu certo. Mas tô retornando agora, são por volta de seis e meia. E o rapaz me falou que oito horas da manhã eu podia tá lá que ia começar a encher o caixote, né? Vamos carregar laranja, vitamina C ali pra ir e ser, né? Hoje é dia dezesseis, eu acho. Domingo. E é pra gente tá de hoje pra segunda lá, né? Eu tô pedindo a Deus que eu saia cedo. Tô pedindo a Deus que eu saia cedo ali pra poder botar o carro na pista e acelerar, fazer um horário. Mas é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui a plantação. Aí, galera, estradinha de chão. As grados do caminhão já tá montado ali, né? Isso aí é só já, né? Acho que é. E é isso aí, vamos... Andando aqui devagarão, os quinze km ali pra roça. Estradinha ruim, mas... Vai dar certo, né? Já deu. Então é isso aí, galera. Tô aqui na fazenda aqui onde eu vou carregar a laranja, né? Tá uma plantação de soja ali na frente. E o pomado laranja tá lá pra trás. Esperando aqui a galera fazer a colheta, né? Da laranja. As grades de um colega meu. Peguei emprestado aí pra fazer o carregamento, né? Aqui na região tá ruim de carro, né? E apareceu essa eu não queria perder. Aí peguei as grades emprestadas. Já montei e travei ela todinha ali por dentro. Tem corda ali... Puxando de um lado para o outro, né? Vou mostrar pra vocês ali nesse tanto ali em cima como é que tá... Travado, né? Pra aí agrado não estufar. Então é isso aí, galera. Vamos aqui... No pomado de laranja, né? Efetuando aqui... Quer dizer, vamos começar, né? Enchei o caixote. A galera foi buscar ali o primeiro... Primeiro... Carroção ali de... De laranja, né? Ontem eu... Ia carregar ontem, na verdade, né? Aí a gente travou as grades ali. Amarrou. E acabou que choveu. Não deu pra carregar ontem. E hoje... O horário ficou meio apertado, né? Vou ali pra Irecê. Daqui pra lá da... Mil km, né? Olhando aqui, isso não tem cobra. Porque lá na Roça do Melão... Saiu uma cobra lá dentro. Eu dei um pulo. Então é isso aí. Vou sair daqui acho que umas três horas da tarde. Vou rodar mil km. Eu tenho que tá lá até... Quatro horas da tarde, né? Quatro horas da manhã, aliás. Mas é isso aí, ó. A galera chegando ali. Rapaziada. Acho que eles vão pegar um litro de pinga que tem ali dentro. Que eles estão tomando. Mas é isso aí. Vamos ali ver como é que tá o carregamento agora. Então, galera. Como eu tava falando aí. O horário vai ficar meio apertado, né? Eu vou sair daqui umas três horas da tarde. Pra tá lá... Quatro, cinco horas da manhã. Acho que umas cinco horas da manhã. E eu tava fazendo os cálculos aqui. Eu vou ter que... Vou ter quatorze horas pra rodar. Novecentos e poucos km. Quase mil, né? Mas colocar Deus na frente. Pedir a Deus pra sair até umas três horas da tarde agora. E botar sem parar, né? Botar pra chegar. Porque senão... O homem perde a feira. E se perder a feira, complica todo mundo. Opa, a feira de Irecê lá, né? Lá pro Ceazinha lá de Irecê, que é ali no centro. E pedir a Deus pra dar tudo certinho. Pra gente chegar em paz e em segurança. Pra não dar nada na estrada. Não dar nenhum problema. Só pedir a Deus mesmo. Porque era pra eu ter carregado ontem, né? E não deu. E se não chegar pra feira, não vende. Se não vender, complica. O dono, complica pra mim que vai perder mais dias. Mas tudo certo, né? Ele tá aqui todo debaixo de um pé de laranja aqui, ó. Debaixo de um pé de laranja. Um pomar, né? Um pomar de laranja. É isso aí, galera. Só aguardando aqui o trator chegar. Ó o 45.32 do horário aí. Aguardando o trator chegar. Pra gente começar a carregar. Foi como eu falei, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Subir aqui. Todo travado, ó. As grades de um lado pro outro pra não abrir, ó. Se não travar, a grade estufa. Tem que passar a corda de um lado pro outro aí puxando. Pra quando colocar o peso ela não abrir, né? Coloquei dois paus, as correntes. E as grades toda amarrada puxando de um lado pro outro aí. Se não, pode acontecer de... De abrir a... A grade nem estufar. E se estufar é problema, né? Se estufar... É problema. Ó o fordão aí. Ó as éguas aqui. Acaba tá procurando ali, ó. Passou aqui agora. Passou aí agora e aí atrás. Ó o palma aí, galera. Plantaçãozinha de laranja. Vou entrar aqui pra ver. Ó, eu tô com medo é de cobra. Lá na roça do melão. Ó, eu tô na verra. Agora eu passo uma cobra nos meus pés. Quem deu um pinote foi eu, viu? Ó as danadas. Esse aqui tá... Esse aqui tá... Tá em fase de crescimento ainda, bichinha. Tá igual o menino novo. Em fase de crescimento. Vai ser um limão quando tá pequeno. É da mesma família, né? E ali tem uma redinha ali que eu vou tirar um cochilo enquanto os caras vêm, ó. Tem uma redinha de bag aqui. Quem vai tirar um cochilo agora vai ser eu. Ó a rede. A redinha de bag aqui, ó. Ó. Quem é qualificado é ela. Os caras pegaram um bag, cortaram e fizeram a rede aqui. E eu vou tirar um cochilo aí enquanto não carrega, né? Enquanto tá carregando aí. Enquanto não carrega também. Tirar um cochilo. E pra toda a galera aí que acompanha o canal, né? Mais uma vez eu vou reforçar porque eu não tô gravando o vídeo com a câmera na cabeça. Porque minha GoPro quebrou. Caiu na hélice ali do ventilador. Quebrou. E eu ainda não comprei outra. E tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de duas rodas novas de alumínio. Tá nos últimos dias já. O sorteio vai ser agora dia 26 de fevereiro. Entra no meu Instagram. Ailton Santana. Procura lá as rodas. E a foto das rodas. E você vai ler a descrição e ver como é que funciona o sorteio. Participa. E dia 26 a gente vai tá mandando aí pro ganhador, né? Pro sortudo. E lembrar que o canal agora tá com a loja. www.corujinhavlog.com.br Pra todo mundo adquirir as camisetas, né? E vai ter muita novidade aí. A gente tá voltando aí devagarzinho com o site. Com fé em Deus. Vai ser sucesso aí. Entra lá no site. www.corujinhavlog.com.br E veja as novidades, né? Enquanto isso. Enquanto o tratorzão não vem. A gente se balança aqui na rede improvisada. Pra poder sair mais tarde e fazer o horário, né? Fazer o horário ali pra ir esse carregadinho da laranja. Acho que aí dá uns 18 mil quilos a carga. Aí com excessozinho aí de uns 3 mil quilos aí por aí. Eu já passo aí na balança com 15 mil quilos com esse meu carro. Mas dá pra ir de boa, tranquilo. E nesse tanto, quando a galera vir passar ali a laranja pra cima do caminhão. A gente vai dar uma gravada aí pra vocês. É, galera. Hora da boia. Meio dia. E ainda não carregou nada. A malmita aí já chegou, como diz o outro. Eu já tirei um cochilo. Eu já tirei um cochilo aqui na redinha de bag. E... Ainda não carregou nada. Olha lá. A corda ainda tá lá sem nada. O menino disse que tem duas carretinhas prontas. Ele disse que são três, né? Pra... Pra encher o caminhão. 18 mil quilos é três. E é meio dia já. E eu tô achando... Meio imprensado agora. Até carregar. Enlonar. Amarrar. E eu saí daqui. Que é 20 e poucos km aí de chão. Tem uma serrinha ali que eu vou descer devagarzinho. Aqui na copertinha. E eu não sei não. Não sei não. Não sai da pra gente chegar. Amanhã na hora não. Vamos pedir a Deus aí que a gente saia. Dá aqui de dentro até umas três horas, né? Pra quando for... Quando for... Umas quatro horas a gente tá lá no asfalto já e ver o que é que faz, né? Vamos botar aqui pegada aqui na marmita agora e... Encher o caixote da barriga, né? Então é isso aí, galera. Carregamento iniciado. Tratorzão aí já trouxe a primeira carretinha aí de... De laranjas. Tem raicaína elas ali em cima do fordão. É três carretinhas dessas pra dar 18 mil quilos. A primeira já tá... No jeito ali. Só despejando. Essa aí é um oferecimento de Binão. Binão Brasília. Tio Bino Cargas. Viu que desenrolou a carga pra nós aí? É o Binão do... Do Fozão 28 Panda. Lá de Brasília. Santa Maria. Aí sabe onde é que aquele homem tá morando. Mas é isso aí. Graças a Deus. Enchendo. Agora é uma hora e meia da tarde. Uma e meia. E seguimos enchendo o fordão. Eu acho que pela hora que começou aqui. Quando for umas três horas da tarde aí a gente tá no jeito. Fé em Deus. Fazer o horário do homem pra dar certo pra todo mundo. Na carreirinha. A madrugada. E o final da tarde. Pra ficar bacanizado. Aí é o processo aí do carregamento aí ó. A laranja. Da vitamina C. Acho que eles já vão buscar a outra já. Tratouzão. Vamos buscar a outra agora. Acabar de... O que é isso, negão? É. Ó a tua mãe. É isso aí, galera. Vou ir lá buscar a outra carradinha. Buscava tirando onda ali. É pra botar mais na traseira. Eu disse que era pra botar mais peso na traseira. Nossa, cabareza. Vamos ver como é que ficou ali. Arrumar um saquinho pra levar uma laranjinha pra mim. Aí as... As danadinhas aí ó. Beleza. E eu vou deitar ali de novo. Vamos pra casinha ali que... Quem dormiu foi eu. Acho que eu dormi umas três horas já. A hora que eu cheguei e almocei. Dormi. Acordei, almocei e dormi de novo. A redezinha de bag. Ou rede boa. Uma redinha de bag. Aí dormi aí eu de novo. É, galera. A vida não é fácil, não. A vida não é fácil, não. Mas a gente corre atrás e dá certo, né? Tem muita coisa aí que... Que ninguém nunca vai saber, né? Ninguém nunca vai saber o que é que passa 100% aí. Nos vídeos eu não consigo passar tudo. Tudo que acontece. Tem muita situação aí que... Que vocês nem imaginam que eu passo, que eu passo. Mas isso aí é... Faz parte, né? Faz parte. O importante é estar com saúde. Pra trabalhar. O importante é estar com saúde e paz, né? Pra trabalhar. O resto é detalhe. Enquanto a gente tem saúde, a gente tá ali correndo atrás, né? Agora, se a gente não tiver saúde, se Deus não der saúde a gente, a gente não é nada. Primeiramente, todo dia quando eu acordo, eu peço a Deus sabedoria e saúde. Saúde, porque o resto a gente corre atrás e Deus abençoa, bota a mão e ajuda a gente. Mas se a gente não tiver saúde, a gente não é nada, né? O dinheiro... A gente pode ter o dinheiro que for. E às vezes a gente não vai conseguir a saúde necessária. Então, eu agradeço a Deus todo dia pela oportunidade de acordar. Só ir acordar já é uma vitória. Acordar e ter saúde pra trabalhar. O resto a gente corre atrás. Beleza? Vamos esperar a galera chegar aí. Enquanto isso, a gente fica se balançando aqui na redezinha de bag. É uma rede boa. Que é boa essa rede aqui. Eu acho que vou tirar outro cochilo enquanto eles vêm. E aí E aí